Fala família, pra quem não me conhece eu sou Brenner Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E galera, hoje eu vou gravar uns vídeos aqui pra vocês e eu acordei com uma vontade um pouco estranha Quem acompanha aqui o canal sabe que eu coloquei um tipo de papel de parede aqui no meu quarto Que dá pra você escrever usando giz de... de quadro negro? Não sei Eu sei que é um papel de parede de quadro negro Que é justamente pra eu poder toda hora fazer uma arte diferente aqui, entendeu? Só que como vocês percebem, eu nunca mudei a arte dessa parede Sempre foi desse jeito, eu nunca troquei, entendeu? E eu tô querendo trocar agora, porque... Vocês sabem, eu tô achando que cansou já ficar olhando pra isso aqui todo dia Sei lá, isso aqui até que tá legal, esse YouTube tá legal Agora isso aqui, véi, essa flor nem que foi eu que fiz Esse rostinho aqui, essa... Que que é isso? Eu não faço a menor ideia do que que é isso Não foi eu que fiz, isso aqui foi, inclusive me segue lá no Instagram E falando em Instagram, eu tive uma ideia um pouco diferente Eu vou apagar tudo que tem nessa parede e vou fazer uma coisa nova, entendeu? Eu quero fazer outra coisa nova e quem vai decidir o que vai ter aqui vai ser vocês também O que que eu vou fazer? Vou apagar isso tudo, no meio eu vou escrever o meu nome E em volta eu quero fazer algumas artes, eu quero fazer algumas coisas diferentes E pra isso quem vai me ajudar vai ser vocês lá no meu Instagram Meu Instagram é esse aqui que tá aparecendo pra vocês Olha aqui ó, acabei de tirar uma foto da minha parede Vou perguntar aqui pra vocês ó, me dê a ideia de um desenho pra fazer nessa parede Aqui ó, coloquei aqui no cantinho, vou postar lá no meu Instagram Postei lá no meu Instagram, agora eu vou esperar vocês me responderem lá Me dar ideias Enquanto isso eu tenho que apagar o que já tá aqui né, então pegar um pano lá Eu peguei um pano úmido aqui, vou dar uma limpada aqui né, na parede E daqui a pouco eu volto com vocês Beleza galera ó, olha como é que ficou a parede ó Fiz aqui já a limpeza, ela tá agora toda limpa Tenho aqui várias cores, tá vendo? De giz pra fazer uma arte E agora vamos ver as ideias que vocês me mandaram lá no Instagram De coisas pra desenhar aqui na parede Mas antes, eu vou escrever o meu nome Porque eu quero que o meu nome fique no meio E os desenhos fiquem em volta, entendeu? Pra ficar um efeito legal Então eu vou escrever meu nome aqui, vamos ver como é que vai ficar Esse N ficou meio estranho Beleza galera, eu não sei se gravou direito pra vocês Mas esse foi o resultado Olha isso galera, não sei se ficou muito bom Não sou artista Quis escrever do meu jeitinho E agora vamos ver o que que vocês me falaram lá no Instagram Pra eu desenhar nessa parede Vamos abrir aqui o Instagram E a La Ferreira escreveu diamante e galáxia Eu acho galáxia um pouco difícil Mas o diamante eu posso tentar fazer Diamante eu vou tentar fazer com a cor azul Que eu acho que vai ficar mais parecido Beleza, o diamante já foi Eu não sei desenhar muito bem galera Mas estou tentando, ó, vamos lá O próximo desenho que eu vou fazer Quem me deu ideia foi a Nicole Bittencourt Eu acho que é isso Se eu falei seu nome errado, me desculpa Ela falou Faz um emoji que você goste Ou seja, é pra eu escolher um emoji Eu gosto de vários emojis Eu acho que eu gosto de praticamente todos, entendeu? Eu uso todos pra mandar pros outros Tipo assim, o que que eu tô sentindo Mas eu acho que eu vou colocar esse emoji aqui, ó Que eu acho ele muito engraçado Eu acho que é o emoji que eu mais uso mesmo no WhatsApp Tipo assim, tudo que eu for rir eu uso esse emoji Então eu vou tentar desenhar ele Ele é um pouco difícil, mas eu vou tentar fazer ele aqui agora Vamos pegar o giz de cor amarela E agora vamos tentar fazer ele aqui pra vocês Beleza galera, aí ó Fiz o emoji, tá vendo? Não ficou lá grande coisa, mas eu fiz Eu acho que tá ficando muito legal a nossa parede Tá ficando muito incrível Pretendo fazer mais desenhos aqui ainda Tô esperando vocês mandarem mais ideias de desenhos Aí eu vejo, escolho alguma e faço aqui pra vocês Então se vocês quiserem ver os outros desenhos que eu ainda vou fazer aqui pra vocês Entra no meu Instagram que tá aparecendo aí Que eu tô postando tudo que eu tô desenhando aqui E tô colocando o nome da pessoa também lá no meu stories Então entra lá se você quiser ver como é que tá ficando essa parede Galera, a Nathalia veio aqui pra casa Pra gente ver o filme, passar o dia juntos E ela acabou dormindo Eu sei que do nada eu apareci aqui pra vocês Hoje eu nem tava programando de gravar nada pra vocês Mas eu não quero perder essa oportunidade Eu gravei um vídeo acordando o Reinaldo com a música da caneta azul E vocês a amaram E eu queria aproveitar que ela tá dormindo E vou tentar acordar ela também Vamos ver qual vai ser a reação dela Deixa eu acender a luz Ela não acordou Isso é bom, isso é bom Coloquei a caneta azul pra tocar Caneta azul Azul caneta Caneta azul Tá marcada com minhas letras Caneta azul Azul caneta Caneta azul Tá marcada com minhas letras Todo dia eu viajo pra o colégio Com uma caneta azul e uma caneta amarela Eu perdi minha caneta 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 Acorda aí, tá na hora de acordar Ó, vou te dar Vou te dar dois segundos Um, dois Caneta azul Azul caneta Caneta azul Calma minhas letras Meu bem, por favor, tira Estou cansada Caneta azul Por favor, meu bem Caneta azul Eu vou te acordar assim também Você vai me sair e tira Não, não vale tirar Nossa Aê, começou de novo Caneta azul Tá marcada com minhas letras Muitas horas que já é Agora são nove e meia da noite Você tem que ir embora? Uhum Tá mais antes? Nossa, é muito chato Eu nem sei como que tá a minha cara Tá linda, meu bem Qual a azul caneta? Uh, caneta azul Tá marcada com a minha letra Nossa senhora, chega Todo dia escuta essa música na internet Toda hora Cansou dela já Cansou já Não, realmente Essa música nu Toda hora alguém posta alguma coisa com essa caneta Já tem memes Já tem um monte de coisa, né? Deixa eu dormir só mais cinco minutos 5 minutos, amor? Você bem acorda pra gente Tá, então você vai dormir cinco minutos Com isso aqui, ó Não, meu bem Eu tô metade Essa música não Por favor Cansou já? Cansou Ai, galera Mas então o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Tentei aqui acordar minha namorada também com a caneta azul Porque eu vi que vocês gostaram muito Vi que ela dormiu aqui Aproveitei pra fazer essas trollagenzinhas rapidinho com vocês Se vocês gostaram Deixa bastante like no vídeo Se inscreve no canal também Se você não for inscrito E me segue no Instagram Que eu tô postando tudo pra vocês lá Demorou? É nóis Um beijo Amo vocês